E aí, tudo bom? Eu sou o Italo Neto, esse aqui é o PPGames, vamos começar mais um vídeo exatamente de onde eu parei semana passada, eu estou aqui, Little Italy Pasta, tem poca lá na prateleira, até a gente começar a vir, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos e vamos para mais um dia, vamos para o dia 10 do nosso do nosso mercadinho, né? Por enquanto é um mercadinho, vamos agora expor o restante dos produtos, vou pegar uma maçã dessa para a gente já expor aqui, lembrando que já estavam comprados todos esses produtos, e agora é só, ixi, boa, pronto, beleza, já expus tudo, faltam as lágrimas, será que vai dar para colocar todas as 5 prateleiras ali, todas as outras? E aí, vamos ver aqui, nem água, água com certeza vai precisar, por mais que não tenham comprado todas as águas, mas, dá para complementar aqui, dá para complementar aqui, dá para completar para mais um dia de mercadinho, uma dieta também é, Golden Grain, aqui, deixa eu complementar, acho que acabou, só, então eu vou botar isso aqui, aqui, no chão, depois eu boto, esse aqui, Golden Grain, e olha, o óleo, eu não tinha colocado o óleo no outro, vamos botar ele aqui embaixo, no domingo passado eu não coloquei o óleo, eu só vi uma, eu acho que só vi uma caixa de óleo, né? é, só vi uma caixa de óleo, Fruit Beats, vou botar aqui o Fruit Beats, eu não vou comprar nenhum espantão, por enquanto, mas, o que é que eu vou fazer, virou, pá, eu vou comprar alguns, eu vou comprar algumas comidas novas, vou comprar algumas comidas novas, que é para, para a gente aumentar o nosso lucro aí também, eu não sei se a gente vai precisar disso aqui ainda, tem o que, esse aqui é, 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 deixa eu complementar aqui, por mais que não precisa, tem ali em cima também, pronto, vou fechar a caixa, e colocar aqui em cima dessa, pronto, vamos lá, para mais um dia, deixa eu, deixa eu fechar, abrir aliás, e vamos lá para mais um dia, dia 10, já, pode ver como é que está perto, estamos, estamos, nível de loja número 11, primeiro cliente já entrou, vamos lá, essa feira, meu querido, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso, sobra cinco e trinta e três, beleza, eu vou conseguir ficar com mais de mil com esses produtos, porque tem muitos produtos lá fora ainda, comprei bastante produto, esse aqui vai pagar, no crédito ou débito, mais um almoço aqui, então, isso sobra vinte e um reais, e oitenta e oitocentão, tchau, eu acho que eu não chego a mil, nesse nível aqui, nesse dia, mas a gente, como tem muito produto, vai, vai dar para, abrir a loja, como, como tem muito produto, vai dar para abrir a loja mais uma vez, vinte e reta, e de cinquenta e cinco centos, cinco reais, moça, não precisa ter que ser muito profundo, não é, setenta e dois ali, ainda tem um pacote de laranja, quarenta e dois, quarenta e um, quarenta e um, sabe o que eu vou fazer, eu vou pedir, eu vou pedir um, eu vou pedir dois, isso aqui, porque já, já, chega, meu real, obrigado, eu pedi, eu pedi umas maçãs, umas maçãs, porque vai dar para, abrir a loja por mais um dia, aí, como vai dar para abrir a loja por mais um dia, é só maçãs ali, que conta que eu venho, que eu vendo muito aqui, né, com certeza vai acabar, três e treino, e aí tem que chegar ali, a próxima entrega em quarenta e três segundos, é o tempo, já para abrir no próximo dia, trinta e seis e meia nove, sobra vinte e cinco, setenta e seis e dez reais e vinte e cento, obrigado moçãs, vamos lá, sobra vinte e sete e trinta e nove, para você, quarenta e cinco reais e vinte e dois cento, boa, onze reais e vinte e dois cento, boa, olha ali a mulher comprando uma, vou falando uma, assim é que mais ou menos, é que mais que a lara, acho que eu vou pedir um, não, água e um, eu ainda tenho, três, deixa eu pedir aqui, mais alguma coisa, eu vou pedir alguma coisa para, eu vou pedir, eu vou pedir um, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, nove reais, um, 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 Sobra R$3,00, R$32,00, R$1,00, R$1,00, R$1,00 sobra, R$1,00 sobra, por enquanto eu vou deixar a loja assim, tá chegando mais produtos, por enquanto tem produto na loja, que eu não vou mexer, deixa o pessoal comprar o que tem, R$1,67, boa, 7 horas já ficou mais escuro, já tá de noite, vamos lá, R$40,00 e R$70,00, obrigado, volte sempre, traga a gente, R$32,00 e R$73,00, R$73,00, R$1,00 e R$57,00, obrigado, 9 horas, R$5,00 e sobra R$9,00, obrigado, 10 reais, hein? Deu R$50,00, R$39,00, R$0,70, obrigado, R$10,16, obrigado, Nenhum cliente chegará Terminou o dia Terminou o dia Rendimento, mais R$ 466,29 Custos e suprimentos, R$ 153 Outros custos, R$ 0,00 Loco total, R$ 413,29 Temos Do vermelho, as prateleiras praticamente vazias E é isso, é isso Prateleiras vazias Mais um vídeo está se encerrando por aqui Até o próximo domingo Onde a gente vai continuar aí o Marketplace Vamos continuar aqui no nosso mercadinho Já estamos com R$ 905,40 Valeu para comprar algumas coisas bacanas Mas eu vou deixar para comprar Vou deixar para comprar no próximo nível No próximo dia Porque aí eu vou ter mais dinheiro E vou poder fazer uma compra bacana Beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu!